A colheita do café segue firme no Espírito Santo. O estado é o principal produtor brasileiro do Conilon e o terceiro maior do Arábica. Vamos ver como estão os trabalhos em duas importantes regiões capixabas. Cafezal ainda carregado, sacas cheias de grãos, terreiro de secagem quase sem espaço. São 40 anos à frente da lavoura e seu álvaro ainda fica surpreso. A safra deste ano está boa demais. Eu esperava na minha colheita de café trazer saco e veio quase que o dobro. Felicidade que não se via no ano passado, quando a seca apertou os 2 mil produtores de café arábica de Iuna, no sul capixaba. Mas o maior aproveitamento da produção não está relacionado apenas ao clima. Os investimentos em pesquisa e tecnologia também ajudaram a elevar a qualidade do produto. Esse ano foi uma recuperação dos preços que vai folgar um pouco para o produtor de café, que vai dar para ele fazer investimentos e acertar um pouco das suas contas, suas dívidas, porque nós tivemos 10 anos de muitos sacrifícios para o cafeicultor aqui, principalmente o cafeicultor de Arábica. Vamos agora ao noroeste do Espírito Santo, onde o café que predomina é o Conilon. Aqui em Vila Valério, no noroeste do Espírito Santo, a colheita do café Conilon está no fim. Seu Tarciso é um pequeno produtor e um dos poucos que ainda colhem os grãos. As plantas são de um clone tardio. A produção dele deve ficar em torno de 400 sacas, um aumento de 20% em relação ao ano passado. Temos que agradecer a Deus pela chuva que tem caído no mês de março, abril, que favoreceu. E os preços também houve uma recuperação, já também nos ajudou um pouco também durante esse período aqui dessa safra de 2011. O município é o maior produtor de café Conilon do estado. São 25 mil hectares de área plantada com café. A safra deste ano em Vila Valério deve ficar em torno de 670 mil sacas, de acordo com o Incapé. E os agricultores colheram um grão de melhor qualidade, está maior e com peso. Resultado das chuvas que vieram na hora certa e dos investimentos em tratos culturais nas lavouras. A colheita do café Conilon aqui no estado deve terminar até o fim deste mês. Mais de 90% da produção já foi colhida e está nos armazéns. De acordo com a cooperativa de cafeicultores, a safra 2011 deve fechar em 7 milhões e 500 mil sacas do grão. Seu Gesomar Hertel terminou a colheita há duas semanas. A produção dele também aumentou. O que está em queda é o preço do café. Mas o valor ainda está 20% acima do que era praticado no mesmo período do ano passado. Dá para se manter, né? A lavoura dá para se fazer uma boa poda, uma boa adubação. Preparar o pé para o ano que vem. Vamos ver então os preços do café. No Espírito Santo, o Conilon saiu por 205 reais a saca em São Gabriel da Palha. Caiu 3,8% na semana. O Arábica ficou em 385 em venda nova do imigrante. Queda de 6,1%. Em Minas, o Arábica foi vendido em Guaxupé por 440 reais. O recuo foi de 2,2%. O Arábica foi vendido em Guaxupé por 440 reais.